e a necessidade de promover outros encontros como esse. A continuidade do evento, então, vai ser com a terceira palestra desse bloco, opa, com a primeira palestra desse bloco, teremos mais duas depois, e temos mais uma dobradinha aqui novamente, dessa vez de uma instituição que é irmã do IBAMA, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que nasceu do IBAMA, digamos assim, o IBAMA sofreu uma divisão, uns anos atrás, e surgiu o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E as pessoas que vão proferir essa primeira palestra desse bloco são a Fabiana de Oliveira Hessel, que é geógrafa, especialista em análise ambiental e de aprocessamento, mestre em gestão ambiental e territorial pela Universidade de Brasília, atualmente analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, atua na divisão de consolidação de limites, contribuindo com ações de verificação de limites, demarcação e sinalização das unidades de conservação federais. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia física e análise ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas, já processamento, gestão do território, biogeografia e conservação da biodiversidade. E o parceiro que completa a dupla é o Ricardo Brochado Alves da Silva, que tem graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em geografia pela mesma universidade, atualmente ele é coordenador geral de criação, planejamento e avaliação de unidades de conservação. A maior coordenação é do Instituto Chico Mendes. Ele esteve à frente da Academia, o que é a Academia de Formação do Instituto Chico Mendes, durante alguns anos. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em biologia da conservação, com destaque para os seguintes temas. Informação profissional, planejamento e manejo de unidades de conservação, biologia da conservação e ecologia da paisagem. Sistemas de informação geográfica, análise ambiental, proteção, legislação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Com vocês, então, quem começa? Fabiana. Obrigada, Jorge. Você quer levantar e se apresentar, Ricardo? Depois ele vai se apresentar aqui para a gente. Eu agradeço o convite em nome do Instituto Chico Mendes, principalmente na pessoa do Jorge. Obrigada. Agradeço a apresentação do Instituto Chico Mendes, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que fazer, contar de onde ele veio e para onde ele vai. Ainda é uma instituição que pouca gente reconhece, mas a parte da gestão das unidades de conservação, que estava a cargo do IBAMA, em 2007, ficou a cargo do ICMBio. A nossa palestra vai fugir um pouquinho do modo geral das apresentações que tiveram aqui no seminário. A gente vai apresentar uma discussão de um grupo de trabalho para propor a política de geoinformação para casa. E acho que ela vai contribuir bastante com a nossa discussão, porque, mais do que falar em tipo de software, tipo de dado que a gente está trabalhando, é como foi pensada essa transição, o que a gente estava querendo propor na política. E isso está em primeira mão, o pessoal do ICMBio ainda não viu, ainda não recebeu, tem algumas pessoas que estão aqui com a gente. E teve algumas contribuições também de colegas parceiros, como o IBAMA, o Jorge, o Tenente Fernando, do Exército, participaram em alguns momentos da discussão da nossa política também. Então, vamos lá. A primeira informação é que isso foi proposto dentro de um grupo de trabalho instituído pela presidência do ICMBio em 2014. E a primeira dificuldade é a descentralização e a capitalidade da estrutura do ICMBio. Então, a gente trabalha com as 326 unidades de conservação federais, distribuídas no território nacional inteiro. E fico feliz de a gente estar fazendo a palestra, depois da palestra do colega da FUNAI, porque a estrutura e a descentralização que a gente tem é muito parecida com a descentralização da FUNAI também. Então, uma coisa que a gente pensou é que a gente precisava ter... A gente precisava ter a representação de toda essa estrutura descentralizada. As unidades de conservação, os nossos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, a sede do ICMBio com todas as diretorias, a própria Academio, que é o nosso centro de formação em biodiversidade, conservação da biodiversidade, e da participação dos instrutores do curso de GEO, que são as pessoas que organizaram essa estrutura da dinâmica do geoprocessamento dentro da casa por muito tempo, porque a ideia da interdisciplinaridade do geoprocessamento, ela permeia todas as nossas ações, e a gente acabou centralizando a organização disso tudo pelo corpo de instrutores dos próprios cursos de geoprocessamento. Aqui é só uma representação de uma das reuniões do nosso grupo de trabalho. O legal dessa história é que a gente conseguiu, por meio dessa ferramenta multimídia, a participação descentralizada. Então, aí estão os nossos colegas da Academio. Na época, o Ricardo estava como gestor da Academio ainda. E aqui estão todos os nossos colegas que trabalharam nesse documento, a quem a gente agradece imensamente. Na verdade, estamos aqui representando todo o grupo de trabalho. Então, Carla Lessa, eu, Fabiana Hesse, o Frederico Soares, que era da TI, está aqui no seminário também. Júlia Zapata, Mariela Butti, o Marius, Rafael Costa, o Ricardo Prochado, o Tiago Castro e a Vivian Uli. E assim, a gente tem unidade de conservação, pessoal da sede, representantes dos instrutores, centros de pesquisa e toda a nossa estrutura descentralizada. Esses foram os objetivos propostos quando implementou o grupo de trabalho. A gente tinha que levantar o estado da arte sobre todos os insumos, informações, demandas, dados geospaciais existentes já no ICMBio. Hardware, software, suporte técnico e capacitação, o que já estava acontecendo na casa também. elaborar por si só o documento da proposta da política de geoinformação e definir estratégias e etapas de implantação dessa política, que seria três grandes momentos aí. Um diagnóstico da geoinformação completo, uma proposta de política e uma estruturação mínima para a IDE e ICMBio. A gente partiu de algumas premissas, então, já tinham orientações governamentais sobre a temática, e a gente tinha que levar em consideração essas especificidades do ICMBio, a estrutura descentralizada e a descentralização geográfica das nossas unidades de conservação, principalmente. Então, a gente já conversou algumas vezes aqui no seminário sobre isso, tem uma série de diretrizes já implementadas no governo nacional, como a IND, a DGV, o plano de ação, o Eping. A gente se pautou também na discussão que estava em andamento para a política nacional de geoinformação, que a CONCAR estava tocando. Ela está em fase de validação para a publicação final agora. E, no meio do caminho, o plano de trabalho, o plano diretor de TI do ICMBio foi lançado, e ele cita a discussão da política, recomendando que tudo sobre geoinformação, vai ser discutido no âmbito da política de geoinformação. Então, ele jogou a parte de geoprocessamento para a nossa discussão. Aqui é só para a gente reforçar a descentralização das nossas unidades e a importância dessa discussão chegar capitalizada na ponta. A gente precisa ter uma estrutura que sirva a todo o ICMBio, e não só o ICMBio sede aqui em Brasília. Peço desculpas pela resolução do mapa, que não está na melhor forma, mas a gente trabalha, então, nas 326 unidades de conservação, 11 centros de pesquisa, 11 coordenações regionais, desculpa, 14 centros de pesquisa, mais as unidades administrativas descentralizadas, são praticamente 500 unidades descentralizadas no ICMBio todo. O primeiro momento, então, foi levantar e fazer esse diagnóstico da geoinformação, o que a gente tinha na casa, o que a gente já fazia, e como estava esse estado da arte. A gente fez questionários voltados para os gestores, que seriam os chefes de todas essas unidades descentralizadas e descentralizadas, e um questionário mais completo e mais detalhado para quem fosse o ponto focal de geoinformação, ou seja, todo mundo que mexia com algum tipo de dado geospacial pôde contribuir nesse nosso diagnóstico. Então, de modo geral, a gente teve mais de 300 respostas, e a gente ficou muito feliz com a representação descentralizada das nossas estruturas também. Do diagnóstico, o que a gente conseguiu concluir? A gente teve uma visão geral de como os gestores e os usuários de geoinformação pensam a geoinformação para o ICMBio, a gente conseguiu identificar os dados que a gente estava elaborando, o que já tinha pronto, e quais os dados externos a gente consome também. Insumos, demandas e geoinformação já existente. Discutimos infraestrutura e equipamento, o que tem disponível, o que precisa estar disponível para melhorar a informação. E identificação dos atores e da estratégia de capacitação nesse processo de definir a política e implementar a IDE. E uma coisa legal que a gente percebeu no diagnóstico é que o ICMBio trabalha em diversos temas, em diversos objetos de pesquisa, conservação, visitação, o próprio desmatamento, emergência ambiental, manejo comunitário e várias outras ações. Em todas elas, a gente tem gestão de geoinformação e todos os questionários identificaram essa importância dessa gestão da geoinformação na gestão do nosso objeto de conservação. Esse foi um ponto positivo também do levantamento do diagnóstico, que a gente conseguiu identificar que os nossos gestores indicaram como nível 5, que era de 1 a 5 a possibilidade de responder a importância da geoinformação para a gestão daquele conteúdo, daquela caixinha que ele cuida. E praticamente 90% dos nossos gestores responderam que isso é muito importante ou totalmente importante na gestão para ele, da caixinha dele. Apenas 10% responderam que isso era menos do item 4, e isso numa escala de 1 a 5. Então, aquela barreira de fazer o nivelamento e convencer os nossos gestores da importância da geoinformação e da gestão disso para a tomada de decisão, a gente não precisa mais fazer. A gente já identificou que a gente já sabe que isso é importante, até porque nosso objeto é a gestão territorial e ambiental das unidades de conservação. Então, isso faz todo sentido. Aqui é só uma representação do potencial e da quantidade de informações que a gente conseguiu gerar nesse diagnóstico. Não é muito o foco do nosso seminário aqui, mas esse foi um mapeamento que a gente conseguiu fazer em função de resposta dos pontos focais de qual demanda de geoinformação ele atende e em qual unidade descentralizada ele atende, além daquela que ele está lotado. E a gente conseguiu fazer um mapa de deslocamento e atendimento ou não atendimento dessa demanda de geoinformação. E aí ela está muito alinhada à discussão da nossa política de capacitação, que a gente precisa fazer uma gestão desses dados, desses pontos focais que atendem geoprocessamento, às vezes eles estão atendendo unidades muito distantes. E a gente tem uma pessoa capacitada que está bem ali do ladinho, que ainda não está contribuindo no processo. Então, foi importante para a gente identificar em nível de detalhe algumas informações que o ICMBio ainda não tinha como fazer gestão. Voltando um pouquinho mais para o foco do nosso seminário, dentro do pacote misto que a gente tinha de softwares e de tipos de dados que a gente já trabalhava, a gente filtra que já existem alguns que os nossos usuários e os nossos gestores já conheciam de software livre e já atuavam, mesmo que minoritariamente. esses foram os softwares que a gente identificou livres que o pessoal já trabalhava, apesar de a gente ainda não ter uma orientação na casa sobre qual tipo de software, se a gente vai usar software livre ou proprietário, não tinha nenhuma orientação até esse momento. E aí, a partir do diagnóstico, começou a montar a proposta da política de joia informação. Então, a partir desse cenário geral, do contexto de tipo de dado, onde está o dado, quem está mexendo com o dado, a gente conseguiu evoluir na proposta de desenho da política. A gente partiu desse conceito que está lá na CONCAR e no plano de ação da INDI, sobre quais os temas a gente ia começar a organizar essa nossa política. Então, a gente partiu da caixinha das pessoas, dos dados institucional, tecnologia, normas e padrões, e depois a gente evoluiu aqui para essas nossas caixinhas que a gente foi discutindo ao longo do grupo de trabalho todo. um momento muito especial que eu preciso realmente valorizar foi quando a gente fez as visitas técnicas em instituições parceiras ou que estavam no momento de discussão de uma proposta de geoinformação para casa também. Então, o primeiro que a gente pensou foi o IBAMA, que é o parceiro, a gente nasceu do IBAMA, ele tem a descentralidade, a capilaridade parecida com a gente e ele entende de gestão de informação ambiental. Então, para a gente, era um alinhamento muito simples de fazer. E aí a gente descobriu que naquele momento eles já tinham pensado um pouquinho mais sobre isso e eles tinham publicado uma norma de execução de procedimentos para geoprocessamento, muito voltado para as ações de fiscalização e desmatamento. Mas ela já definia passo a passo e critérios detalhados sobre como atuar com a geoinformação dentro do IBAMA. Depois a gente fez uma conversa também no Ministério da Saúde e aí a gente esteve lá com o Edmar Moretti e o resto da equipe. Ficamos muito impressionados com uma estrutura que eles montaram de painel de tomada de decisão com geoinformação para o secretário do Ministério. Então, isso fica na cúpula do Ministério, um painel gigante do tamanho, mais ou menos, desse projetor, com todas as geoinformações disponíveis do Ministério plotadas ali com informações de outras instituições externas também, para que o gestor pudesse tomar a decisão e pudesse trilhar os caminhos ali do Ministério. Então, a gente ficou bem feliz com esse cenário e eles nos apresentaram que já tinham uma portaria instituindo o regimento interno do Comitê de Informação e Informática da Saúde. Então, a geoinformação no contexto do Ministério da Saúde estava sendo pensada como dentro do contexto da informação e tecnologia da informação, de modo geral. Eles não separaram a discussão do geoprocessamento da discussão da informática por si. E outra visita que a gente conseguiu fazer foi lá na Agência Nacional das Águas. Naquele momento, o Alexandre Amorim não estava lá na agência, mas outra parte da equipe nos recepcionou lá. E foi bem legal de saber que eles também têm um painel de tomada de decisão geoespacial também, totalmente pensado para isso. E a gente pensou, a priori, que vamos chegar lá na ANA, os caras têm uma carreira específica de especialista em geoprocessamento. Então, eles vão nos ajudar muito nesse contexto da discussão e, quando a gente chegou lá, eles falaram para a gente assim, a gente nunca se reuniu entre o pessoal do geoprocessamento. Então, assim, foi legal vocês virem aqui, a gente conseguiu contribuir, conseguiu passar algumas informações e vocês nos levantaram a bandeira de vamos começar a nos organizar internamente também e vamos pensar uma organização dessa geoinformação para a ANA também, depois o Alexandre pode contribuir. Quanto que eles conseguiram evoluir com isso. Então, assim, quando a gente começou, o que a gente pensou? A gente está muito atrás de todo mundo que a gente conhece. Então, vamos lá ver o que os caras já fizeram, como que eles já apresentaram, como que eles já evoluíram, quais as ferramentas que eles já avaliaram e que são boas e vamos pegar a carona. E, quando a gente foi conversar, lado a lado, a gente percebeu que estava todo mundo num momento muito parecido. Alguns andaram um pouquinho mais com alguma instrumentação, alguma documentação, alguma implementação de sistema e outros estavam discutindo mais a parte da política e da gestão mais administrativa e política disso. Mas estamos todos no mesmo momento de discutir a geoinformação e pensar a melhor forma de implementá-la. E esse seminário está abrindo a possibilidade de a gente pensar isso mais para software livre, ficando um pouco mais libertos de algumas barreiras que existem. Então, foi muito legal saber que estamos todos nesse mesmo momento e estamos aqui para contribuir no processo de vocês também dessa formalização das políticas e discussões internas. E aí, a gente vai entrar um pouquinho mais já na parte da política. Algumas diretrizes, elas já apontam para esse alinhamento com o software livre. Então, no próprio artigo da diretriz que a gente pensou, a gente indica a priorização do uso de software livre com o código aberto. E aí, eu vou chamar o Ricardo para ele... Quer que eu fale do fluxo? Esse fluxo, ele é em primeira mão. Só para dar uma breve, Ricardo. Ele é em primeira mão. O pessoal do CMB ainda não viu. Isso daqui foi o que a gente pensou na organização e no fluxo dessa informação interna. O que é importante frisar aqui para vocês? A gente tem um uso de produção em todas aquelas estruturas descentralizadas. Todo mundo produz. E a gente precisa começar a pensar como organizar isso e como disponibilizar isso interno e externamente. Então, a gente pensou um fluxo de ida e de volta, de retroalimentação desses dados. E nesse momento aqui, do meio do fluxo, a gente tem um momento de validação da geoinformação por essas instâncias que estão aqui centralizadas na sede. Então, todo mundo produziria. Em algum momento, a gente teria essa validação, uma organização na linha da IDE, padrão de dado, metadado, estrutura. E aí, sim, a gente conseguiria colocar isso dentro do banco de dados geral do ICMBio e disponibilizando tanto para os usuários externos quanto na retroalimentação das nossas unidades descentralizadas. Você quer complementar, Ricardo? Então, é isso. A outra parte da política que alinha muito com a nossa discussão aqui do seminário é que a gente colocou alguns pré-requisitos para a gente conseguir organizar melhor essa geoinformação. Uma das restrições que a gente tem muito grande lá na sede, o pessoal da TI está conversando com a gente e tentando evoluir nesse ponto, é a internet. Como a gente está muito descentralizado e a gente está em lugares, em cidades na Amazônia, por exemplo, que não tem mais nenhuma instituição governamental, o link de internet normalmente é satelital, então, nublou na Amazônia, a gente perde o link de internet. Isso acontece todo dia, quase toda hora. e sem ter o link de internet, a gente não consegue começar a discutir compartilhamento do geoinformação nessas instâncias descentralizadas também. Um ponto que a gente destacou aqui é que a gente precisa, um dos pilares desse momento, dessa tomada de decisão da política, de priorizar o software livre, o código aberto, conforme o Eping, a Indy e tudo mais, é promover um pilar de capacitação para os nossos servidores, para a gente conseguir fazer essa transição com mais calma, com mais segurança e com menos perda de eficiência no trabalho rotineiro dos nossos usuários de geoinformação. Então, a gente propõe essa capacitação continuada em geoprocessamento e prima por um programa de transição para software livre. Então, a gente está exatamente nessa fase do processo, em que a gente já definiu o que a gente quer para a instituição, a gente já fez o cenário anterior do que a gente tem, a gente sabe das nossas dificuldades, principalmente por essa estrutura descentralizada, e a gente precisa de tempo para conseguir fazer essa transição e, de modo geral, ter essa ideia institucional de que todos queremos e podemos trabalhar com software livre sem ter nenhum tipo de prejuízo na eficiência e na produção geográfica. E aí, sim, a gente indica que ele deve adotar esses softwares livres no processo de capacitação como um primeiro pilar dessa transformação cultural dentro da instituição. E aí, agora, a gente vai entrar nos dados mais específicos de capacitação. Eu vou convidar o Ricardo para contribuir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, registrar a satisfação de estar aqui. Agradeço o espaço, o convite. Acho que a Fabi podia continuar e concluir, porque, além de conhecer tudo, a estética e a sonoridade é muito melhor do que a minha, mas vou fazer o meu esforço aqui. Nós destacamos a capacitação nesse processo porque as pessoas precisam realmente aprender o que estão fazendo, fazer melhor. Não só para esse tema, mas para todos os outros temas do ICMBio. O ICMBio tem procurado priorizar a capacitação como uma ferramenta de melhoria da gestão com muita ênfase. E isso tem acontecido. Nos processos, nos trabalhos de gel, cabe destaque que, para geoprocessamento, os temas de geoprocessamento são os cursos mais demandados. Os editais que a gente abre para capacitação são aqueles mais concorridos. Os processos que a gente faz para levantar a demanda de capacitação, os cursos relacionados com o geoprocessamento são aqueles mais indicados. E, numa escala de concorrência ou de indicação, bem maior do que o segundo tema, o terceiro tema. A análise que a gente fez sobre a percepção dos servidores na importância das ferramentas de gel, do uso do geoprocessamento para o seu trabalho, como a Fabi mostrou, 90% deu nota de 8 a 10, de 4 a 5, na escala de 1 a 5, representada de diversas formas. Os processos de capacitação mostram isso. Essa demanda pela capacitação mostra isso. E, como uma estratégia de implementação da política e estratégia para a transição para o software livre, a gente entende que o processo de capacitação é chave. A capacitação é chave. Historicamente, todo mundo trabalhando com o ArcGIS, que é o padrão para muitos, e, na dúvida, continuamos trabalhando com o ArcGIS. Mas, por vários motivos, nós estamos passando por esse processo de transição já há algum tempo, e a política reforça isso. Então, vou apresentar uns dados da capacitação sobre isso, basicamente. Nós temos alguns cursos mais padronizados. Além de outros cursos pontuais, que ocorrem de diversas formas, em parceria com outras instituições, mas o que a gente executa com as nossas próprias pernas, como se diz. O curso básico, GPS, Trackmaker e Google Earth. O curso de geoprocessamento em ArcGIS. E, basicamente, o mesmo curso em QuantumGIS. E alguns cursos que a gente chama de cursos avançados. O curso de sistema de informação geográfica para planos de ação nacional de conservação de espécies ameaçadas. Cursos de base de dados para os centros especializados. E curso de memorial descritivo. Isso tem a ver com o processo de criação de unidades, regulação fundiária. Aqui uns números sobre o nosso processo de capacitação de 2010 a 2016. Só em 2016, a gente está incluindo aqui uma turma que nós vamos fazer esse ano ainda. E é importante contabilizar ela. Total de servidores, em 2010, 75 servidores. A gente tem essa oscilação ao longo dos anos. E essa capacitação em todos os temas. para ter uma ideia. Separando os temas, separando os cursos, GPS, track maker em azul, geoprocessamento com RQGIS em vermelho e geoprocessamento básico com QGIS em verde. O gráfico representa bem a situação que a gente está de transição. Estamos radicalizando na transição através do processo de capacitação. além de diminuir a concordância para a compra de novas licenças, a não ser que realmente a justificativa indique que há necessidade de comprar licença. Tem algumas análises específicas que ainda são justificáveis, pelo menos na visão de quem aprova. Mas claramente estamos investindo no QGIS. Tivemos um processo de análise das opções de software há uns três anos atrás. e o QGIS acho que para quem já mexeu sabe que responde muito bem para boa parte das demandas de gestão normal das unidades de conservação, de gestão de uma forma geral. Então, 2016, tem uma tabela aqui, tem uns números sobre essa capacitação. Vamos concluir o ano focando nessa transição do software livre, do QGIS para o QGIS. vamos concluir o ano com 76 pessoas capacitadas e 82 em ARC-GIS. Então, ano que vem, com certeza, nós já vamos ter bem mais pessoas capacitadas em QGIS, fortalecendo essa transição. A mesma informação, de uma outra forma, em relação ao QGIS, então, o crescimento do número de capacitados em QGIS. além da capacitação, e a capacitação que a gente está falando é a capacitação do usuário, aquele que, usuário final, aquele gestor de unidade ou de uma outra ação que pega no mouse e opera as análises, gera dados, tal. Não estamos falando aqui de capacitação para o nosso pessoal do background, da TI, que é extremamente necessário. E essa é uma lacuna que a gente tem. Não só a capacitação, não seria uma forma de minimizar essa lacuna, mas sim, tem um grande espaço de avanço para esse suporte de TI para essa transição. Até porque boa parte dos técnicos ainda não tem o conhecimento suficiente para isso. Nós não estamos falando de desenvolvimento, a nossa capacitação não trata de desenvolvedores, como eu disse, é para os usuários. Então, nós temos uma lacuna bastante grande para o suporte técnico. Isso já a gente havia pré-mapeado no diagnóstico para a política e está ficando cada vez mais claro quando a gente está avançando nessa transição usando mais o software livre. Aqui a conclusão apenas das recomendações finais da própria política. A adesão à ING, acho que isso é mais que uma recomendação, acho que é praticamente uma obrigação, praticamente não é uma obrigação. Daí, para o nosso caso, é como fornecedor de informação para o limite das unidades de conservação e cavernas e cavidades. Então, a responsabilidade do CEMIBIL provei isso. Uma recomendação, a gente tem uma, o Fabi falou bem, sobre a descentralização do CEMIBIL. Muitas unidades descentralizadas, isso traz várias complexidades. uma discussão que é recorrente. A gente precisa estabelecer um centro, uma coordenação do geoprocessamento no CEMIBIL para poder coordenar isso. Esse é um debate bastante animado. O que há, um relativo consenso, pelo menos do grupo que está à frente do desenvolvimento dessa política, que centralizar muito, nós vamos criar uma dificuldade de operação, de apoio, de execução, porque, no mínimo, vai mandar uma sinalização que aquela coordenação vai estar dando apoio para a nação toda e executando uma série de demandas. E, para quem trabalha com isso, essa série de demandas vai desde as coisas mais estratégicas, que, sim, uma coordenação teria bastante sentido, até elaborar um mapa para uma apresentação. Não o que a coordenação faria, mas a demanda chega. Tem que ser, no mínimo, respondida por que não vai fazer. Além disso, a produção de geoinformação na instituição é bastante descentralizada, tem bastante gente nas pontas produzindo coisas. Então, a lógica que a política propõe é que esse trabalho ocorra em rede. Aquele gráfico que a Fabi mostrou, que eu ia falar, e ela falou, ainda bem que é a parte mais difícil, mas, assim, ele representa essa proposta de descentralização. Está todo mundo, via de regra, todo mundo pode gerar dados e a gente tem um fluxo onde esses dados devem ser validados por as instâncias que respondem para aquele tema, por exemplo, dado de proteção. Ele tem que ser validado pela coordenação de proteção, dado de criação de unidades, da mesma forma, entre outros. E a política prevê essa rede, prevê essa rede composta por diferentes nós, que vem desde as pontas, passando pelas coordenações regionais e até essas áreas temáticas na sede, a validação disso, a validação desses dados e a disponibilização desses dados para o público em geral e para dentro da casa também. A expectativa é que a política seja publicada ainda esse ano, nós tivemos uma transição de diretoria, então, retomando a sua conversa com a diretoria que assumiu, mas a expectativa é que seja publicada esse ano e da próxima vez a gente possa apresentá-la em mais detalhes e trazer alguma informação de resultado da implantação dela. Agora é isso. Complementar alguma coisa? Aqui estão os nossos contatos, quem quiser, só mandar um e-mail que a gente responde. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fabiana. É interessante perceber que a gente adotou a mesma política em relação aos treinamentos. A gente formou muita gente em ferramentas proprietárias e hoje a gente só está dando o curso de que a gente diz. Acho que é uma forma de criar cultura. a gente'. Obrigado.